E o LED aqui, ó Oxi Oxi Aí não foi livepix, cara Oxi Não foi livepix, Lucas? Aí é foda, cara Aí não foi livepix, não Oxi, oxi Puxa, puxa Puxa Tá com a glock aí, mano? Só tá aqui É o caso que eu fiquei dando volta no posto Será que a sua criança? Pessoal, Xico, tu fica brincando aí, ó Vai lá, Marco, foda-se, vem aqui comigo Vai lá o caralho Vem comigo, porra Tô contigo, porra, tamo contigo, porra Se for pra ir, nós vai junto Tô frio, porra Caralho Oxi 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 Caralho Oxi 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 Rabibola Eu vou matar o Rabibola Vai cair aqui Calma aí, mano Calma aí, Julio Calma aí, Julio Tá trabalhando Tá trabalhando Caralho Pô, 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 pô Eles pediram, vim entregar, pô Ih, cachorro, como é que você tá? Caralho, papo reto Chat, eu tive que... Eu tive que tretar com o Julio Caralho, papo reto Porque o Julio não se tocou Que nós tínhamos que esperar 10 minutos aqui Papo reto, olha isso aqui Aí, ó Pra tu, pô É o bagulho que você pediu mesmo? É O endereço era dele? É Caralho Eu precisava Eu precisava enrolar O chão do vinho só caiu o pacote Peraí, tu vai dormir ou outro? Tu vai dormir comigo? Em cima de tu Só para se avisar, hoje o líder vai dormir sozinho. É dois ali, dois aqui. Tomara que eu dei. Seja bem-vindo à nossa expedição, Robication. Essa aqui é a sua nova casa para os nossos dois, três dias. Puta que o pariu. Já para no armamento para dobrar a comida. Olha o tamanho do homem. Já dobra a comida. Já dobra a comida. E o que a gente estava falando agora? Esse não é os fios. Cadê os fios? O que? Roubou os nossos fios. Cadê os fios? Não, tem os fios, o principal. Isso aí foi o Marco que pediu extra. É esse que chega amanhã. Ah, é o que chega amanhã. Nossa, ainda vai ter que esperar, hein? Amanhã vai chegar. Não tem como viajar pro futuro, né? Mas vai lá na loja, vai lá no warehouse e pega já um. Mas a gente não é amazonense, caralho. Quer infiltrar lá? Aqui, eu trouxe pra tu, ó. Vai eu com tu, tu com outro. Caralho! Eu tô ouvindo, amém? Caralho! Tu trabalha lá, Bicô? Trabalhou sim, trabalhou. Caralho! Ia tomar o processo do caralho na live, né? E até ele, você é da Twitch, né? Amazon é da Twitch. Pô, é Twitch, vamos lá. A gente tá querendo fazer conteúdo, bora entregar as encomendas. Mas, mano... Vambora agora pro banque. Vai abastecer, porra. Vai abastecer, inseto. Não, mas calma, eu quero estar bem. Calma, calma. Calma! Eu preciso estar bem. A Bicô vai dormir onde? Em cima de você, cara. Já falei, irmão. Ali não vira uma cama e aqui tem... Cabe dois, ali cabe dois. Dois, dois. Sozinho, líder. E ele entra no jogo com nós. Antes de dormir, todo mundo botando o dedinho. E boa, boa. 25 dólares, né? É. Onde tem espacinho pra botar o dedinho? Que cheiro assim, Abicó. Rapaz, Abicó. Deixa ali primeiro por aqui. Uma vez tem que tomar. Abicó, deixa aqui e depois você arruma um cantinho. Quer botar onde? Deixa ali em cima do sofá. Vamos ver a parada e abrir o produto. Caralho. Vai tomar no cu, meu. Essa era a última coisa que eu tava esperando. Eu tava mentindo. É uma troca do caralho. Mano, é a troca do caralho. Silen, 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 silen. Puta que o pariu. Rapicó já subiu pro compiloto. Rapicó já foi lá, compiloto. Você escuta a donate? Ah, já ganhou. Já fica. Puta que o pariu. Mais um não, 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 não. Desce. Desce, vai embora. Mais um não. Mais um não. Mais um não. Dirige, dirige, buzão. Não, não dirige. Tem problema de visão. Rapaziada, relaxe. Essa tribo só tá começando. Vocês me respeitam. A Rabicó já tava combinado comigo. Eu fui falando com ele. Mais ou menos só o Marcos sabia. Júnior, você não viu o Júnior? Mas eu não sabia que era agora. Eu não sabia que era agora. Eu falei que era amanhã pros caras. Não falei que era pra agora. O Júnior brigando comigo. Eu quase soltei aqui no meio da live. Júnior, você esqueceu? Eu não sabia que era agora, porra. Tu falou que era na NASA. E eu inventando motivo pra nós ficar girando. Eu fui lá. Não, que eu vou lá dentro. Vem, não sei o que. Eu lá dentro rodopiando o bagulho. E o Rabicó acelera, carai. Já tá dando treta. É isso aí. Porra, tá dando merda. E eu mandando mensagem. Ele falou, manda esse Uber acelerar. Aí eu mandei mensagem pro Júnior. Para pra abastecer. Vai demorar um pouquinho aqui dentro. E eu achando que ele tava me procurando pra... Eu falei, já vou. Nossa, ainda se enrolando lá. É. Achando que a gente tava achando mesmo. Isso aqui é diesel ou normal? É diesel, né? Normal. Normal. Por que que ele tá botando normal? Ah, não. Normal, normal, normal. Normal, o gasolina é normal, pô. Você é louco? Eu achei que você ia falar porque ele tava botando diesel. Eu ia falar. Não, já parado aqui. Puta, que pariu.